Música Trabalhar com chocolate é muito fácil, porque atrai todo mundo. Eu não tenho idade, eu consigo desde crianças até um senhor. Tentamos alguma coisa nova, porque para trabalhar com coisas brownie, já tem tudo que é canto, o churro, o churro estava chegando no Recife, então a gente também não queria, então queria algo novo. E fundir, do jeito que a proposta que a gente traz, é completamente diferente. É uma coisa que enche os olhos, porque é chocolate, como se fosse um fundir fast food. Música Nós somos um grupo que veio de Salvador, então a gente tem coração recheado com chocolate, com morango, todos os produtos que a gente compra frescos. As pessoas pensam muito naquela massa extremamente folheada do coração, porque o coração é francês, e é bem folhadinho. Não é o caso da nossa, ela é folheada, mas lembra realmente, é uma mistura entre o folheado e o sonho. E o público foi altamente receptivo. A gente fez uma promoção de inauguração, e no primeiro dia tinham 350 pessoas aqui, 9 horas da manhã. Música O churro é uma coisa que atinge todos os tipos de públicos, porque todo mundo lembra os churros desde a infância, quando tinha uma barraquinha na frente do colégio, então todo mundo gosta de churros, e não tinha uma opção de comer os churros, uma coisa mais bem elaborada, gourmet, higienizada, e não tinha no ramo aqui também em Recife, a gente está sendo pioneira no ramo, e pioneira também nos churros em relação a ser assado, porque o nosso churro não é frito. Música A gente tem essa unidade aqui no Shopping Recife, a partir do 1º de setembro a gente está abrindo a unidade do Shopping Rio Mar, e também vamos para a rua e para eventos, que é o Fojitrunk. Estamos no primeiro mês de operação aqui no Shopping Recife, e para o primeiro mês foi mais do que eu esperado, graças a Deus. A gente espera superar essas expectativas, porque a gente sabe que o mercado de Recife é um mercado que promete, então a gente espera vender realmente um pouco mais do que, e tem sido feito isso, do que o que a gente vem seguindo lá, mantendo o padrão de Salvador, e das outras com certeza também. A nossa estratégia de fato é que o preço do produto não é um preço caro, então assim, a crise chegou, mas acho que a crise chegou também para quem não tem novos desafios, novas metas, e assim, como é um lançamento e é um produto que todo mundo gosta, eu enfrentei, achando que de fato realmente ia ser aceito por todos. Então a gente superou realmente essa crise, apesar do fluxo do Shopping estar um pouco menor. A gente não está sentindo esse baque de uma forma tão direta, né? No primeiro mês a gente teve uma... em números, seria 15 mil reais, no segundo mês nós fomos para 20 mil reais, e nesse mês agora a gente já está em 12 mil. A gente chegou, hoje é dia 15, né? Dia 16. Então a gente imagina que a gente está sempre crescendo. Então, na minha estatística, na nossa estatística, a gente está crescendo e isso é muito bom para a gente. Música 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 Música